Vocês sabiam que agora nós temos uma página do Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar, pode fazer com apenas R$ 2,00? É só entrar na página www.padrim.com.br barra Lorde Moece Bem-vindo a mais uma edição de Codex Guia de World of Warcraft League Será que está acontecendo uma grande traição na Aliança e na Horda Que pode levar à destruição das facções nas próximas expansões E essa traição vem de alguém que ninguém esperava Parece que é isso que está acontecendo E hoje nós vamos descobrir os segredos mais sombrios da Aliança e da Horda Então se preparem, porque vem coisa grande por aí Foram descobretos os primeiros arquivos do patch 7.3 E dentro desses arquivos existem vários diálogos Que os jogadores vão participar durante a dungeon, durante a raid E durante as missões do patch 7.3 em armas E um desses diálogos chamou muita atenção da comunidade Se preparem, porque é algo bombástico Esse diálogo acontece em um dos encontros da raid Durante a raid do patch 7.3 Os jogadores vão enfrentar o Varimatas E o Varimatas é um personagem muito conhecido de World of Warcraft Ele participa do Warcraft 3 Ele é um dos nateresins Que são aqueles demônios vampiros Que sugam a energia dos inimigos Que são enviados pelo próprio Sargeros Para ajudar o Lich King, o Arthas A dominar o mundo de Azeroth Depois da guerra Ele acaba se aliando a Sylvanas Para ajudá-la na sua missão E até por isso Ele acaba participando de World of Warcraft Como o braço direito da Sylvanas em Lordaeron Durante o início de World of Warcraft Ele ficava lá no trono de Lordaeron Junto com a Sylvanas E ele era um dos seus principais conselheiros Até Raph the Lich King Durante Raph the Lich King Ele deu um golpe de estado Nos Forsakers, nos mortos-vivos Ele atacou Junto com o grande Alquimista da cidade Lá nos portões de Ice Crow As forças da Aliança da Ordem E levou a morte do Bovar E dos filhos do Saurfang Depois disso Os jogadores Eles invadem Under City Lordaeron A Cidade Baixa Eles acabam expulsando Varamitas Se você é da Horda Você acaba lutando contra o Varamitas E acaba matando ele E reconquistando a cidade para a Horda Depois disso Ele ficou sumido E agora ele aparece novamente na raid Ele é um dos bosses da raid É interessante que na raid Parece que ele está preso A gente vai até a sala dele Lutar contra ele Mas O mais importante É o que ele fala para a gente E são duas falas diferentes Se você vai com a Horda Ele fala uma coisa Se você vai com a Aliança Ele fala outra E o que ele fala para os jogadores E é isso que a gente tem que prestar Muita atenção Se você é da Aliança Olha o diálogo que ele vai te dizer Então A Aliança ainda continua Mais do que eu esperava Depois que ela plantou As sementes da sua destruição Ela é paciente aquela Quando seus tronos Ficarem vermelhos da traição Quando seus locais sagrados Queimarem E a máscara queimada Estiver sobre o seu coração Então você saberá E será muito tarde Não importa Você está cego Para a verdadeira escuridão Que está cercando vocês Esse diálogo Deixou os jogadores De cabelo em pé Tentando entender O que ele estava falando Uma grande traição Acontecendo Dentro da Aliança Vamos lembrar Que o Ilgnote Lembra do Ilgnote Aquele bós Lá de Pesadelo Esmeralda Ele falou algo parecido Ele falou algumas frases Que diriam Olha O garoto rei Ele é nosso peão Ele está fazendo O que a gente quer Já naquela época A gente havia indícios De que tem alguma coisa Acontecendo por trás Da Aliança E quando a gente vê Essa fala do Varimatras Dá mais indícios ainda Logo de cara Se levantou Duas suspeitas A primeira A mais óbvia Quem poderia Trair a Aliança De dentro Da própria Aliança A Jaina Será que a Jaina Essa mudança Na atitude da Jaina É o sombrio Que está passando por ela E ela vai trair a Aliança E ela vai fazer algo Muito nefasto Com a Aliança Muitos jogadores Acreditam que Quem ele está falando É a Jaina Porém Tem um detalhe aqui Que vai fazer Uma ligação Com tudo Que a gente conhece Eu vou ler agora A parte da Horda Antes de falar Desse detalhe Que aí vocês vão entender melhor Quando vai os jogadores Da Horda A falha é diferente Ele fala Então ela me achou Até que enfim E mandou Seus peões Terminar o serviço Me diga Quando ela pegou O poder Quando ela pegou O trono Dos esqueletos A sua aliança Foi forçada? Não Então você Se rendeu De vontade? Ou você foi convencido A fazê-lo? Não importa Você está cego Para a escuridão Que está te cercando Você viu o que ele falou aqui? Quando ela pegou O trono Você se aliou A ela Forçadamente? Não Você se entregou A ela De vontade? Ou você foi convencido A fazê-lo? Claramente Ele está falando Da Silvana Quando a Silvana Ela se tornou Líder da Horda Ela forçou a gente A se alió? Ou nós fomos Convencidos A segui-la? Nós pensávamos Que estava fazendo Isso de bom grado Porque era A vontade Do Volgin Mas será que Algo estava acontecendo Por trás E que nós fomos Convencidos Sem saber Que tinha mais Coisas acontecendo? E por que Isso aqui tem ligação Com a parte da aliança? Lá na frase da aliança Ele fala o seguinte Quando seus locais sagrados Queimarem E a máscara Quebrada Estiver Acima Do seu coração Você saberá E será tarde demais Toda raça Tem um símbolo Os humanos São os leões Dos trolls São as lanças Qual é o símbolo Dos Forsakers? Uma máscara Quebrada O que está se imaginando Aqui É que na verdade Nos dois textos Ele está falando Da mesma pessoa Silvanas A Silvanas Está plantando Não só Conseguir o poder Na horda Mas também A destruição Da aliança Ela está trabalhando No escuro Nas sombras Para dominar As duas facções Para se tornar A líder A grande Conquistadora A grande Chefe De toda Azeroth Em que ela Estaria tramando A destruição Da aliança Enquanto isso Na horda Ela já conseguiu Os objetivos Que é se tornar A chefe guerreira E ela fez tudo isso Fazia parte De um plano Da Silvanas Tanto a destituição Do Volgin A morte Do Volgin Ela acender Ao trono De chefe guerreira Da horda E ela está Plantando a semente Da destruição Da aliança Então tem dois Grandes debates Se ele está Falando Com a aliança Da Jaina E da horda Da Silvanas Ou se todo Esse diálogo É sobre a Silvanas De que ela É que está Plantando toda Essa destruição Enquanto a gente Está lutando Contra a legião Enquanto a gente Está perdendo tropas Enquanto vários Nossos amigos Estão morrendo Ela não parece Ela não ajuda Na luta Ela não está Fazendo nada Ela está Com seus objetivos Próprios E esses objetivos Próprios São contra Todos nós Aqui Ela está Manipulando Todo mundo Mais ou menos O que a gente Viu ela fazendo Lá em Tromheim Em que Enquanto a gente Estava lutando Com os demônios Ela estava atrás De alguma maneira Para levantar Mais forcecas Mais mortos-vivos Porque essa É a natureza Da Silvanas É bom lembrar Que o Varimatras É um grande Mentiroso É um grande Maquiavérico Ele gosta De manipular As pessoas Pelas sombras Tanto que ele próprio Traiu a Silvanas Ele traiu Toda a ordem Mas principalmente A Silvanas Então ele poderia Estar nos enganando Poderia Mas não é o momento Certo de ele trair A gente está lutando Contra ele A gente vai matá-lo De uma vez por todas Ele não vai voltar Se a gente matar ele lá Então seria aquele momento De ele Falar o que está acontecendo Falar a verdade Do que está acontecendo Porque ele foi o braço direito Da Silvanas Ele sabia O que a Silvanas pensava Se tinha alguém Que sabia Os planos secretos Da Silvanas Era ele Era o Varimatras E ele pode estar aqui Contando um pouco Desses planos secretos Para a gente E quando a gente faz O link Com o que o Wignot Já falava Parece que tem coisas Mais sombrias Será que a Silvanas Está se aliando Ao Void? Aos Void Lords? E essa escuridão Que está vindo Atrás da gente? Para mim Ele está falando Da Silvanas Nas duas falas E a Blizzard Está preparando Para a Silvanas Se tornar Uma grande antagonista Uma grande vilã Não só Para a Aliança Mas para a Aliança e a Horda Ela está preparando O grande vilão Do World of Warcraft Daqui para frente E ela pode ser Essa candidata Esse diálogo Vai acontecer Na luta Contra o Varimatras Na Raide Do trono Do Panteão Que a gente vai ver No patch 7.3 Mas o mais importante E vocês? O que vocês acham Que está acontecendo? De quem vocês acham Que ele está falando aqui? Vocês acham Que ele está falando Da Jaina E da Silvanas Vocês acham Que ele está falando Da Silvanas Nos dois casos Ou vocês acham Que ele está falando De outras pessoas? Vocês acham Que tem um outro personagem Que ele não Que ainda não se mostrou Lembre-se Ele fala She She é Ela Então seria Um personagem feminino Nas duas Ele fala Ela She Quem vocês acham Que ele está falando aqui? Ou vocês acham Que ele está mentindo Não é nada disso? E se for exatamente isso O que vocês acham Que vai acontecer Na próxima expansão? Qual é a surpresa Que a Silvanas Está preparando Para a gente? O que vai acontecer A partir de agora? Qual a traição Que ele vai fazer? Será que ela está Manipulando o Anduin Já? Sem ele saber? Sem ele saber Ele é um agente Do caos É um agente Da Silvanas? Será que tem mais Coisa acontecendo? Será que ela já Preparou a destruição Dos reinos da aliança? E é isso que a gente Vai ver nas próximas expansões Na próxima expansão Quem vocês acham Que ele está falando? E o que vocês acham Que vai acontecer? Deixa um comentário Aqui embaixo Que eu vou saber A opinião de vocês Sobre a sua Codex Muito obrigado Por assistir E o que vocês acham Que vai acontecer